Oi gente, hoje eu estou aqui para dividir com vocês o meu ranking da franquia O Massacre da Serra Elétrica. E então gente, mais uma vez eu estou aqui no cinema do meu condomínio, porque o meu vizinho está fazendo muito barulho com a reforma dele, eu já mostrei isso várias vezes, principalmente nos stories lá do meu Instagram, então se você ainda não me segue por lá, eu vou deixar o meu arroba aqui para vocês seguirem, vou deixar aqui e também tem na descrição todas as minhas redes sociais, se vocês quiserem me seguir, tem Twitter e tudo mais. E então, como estava fazendo muito barulho, além dele me atrapalhar de gravar vídeos, também estava me atrapalhando um pouco de rever os filmes da franquia O Massacre da Serra Elétrica, porque eu já tinha visto todos os filmes dessa franquia, porém eu não... fazia tempo que eu não via algumas das sequências, o filme original normalmente eu revejo todo ano, mas algumas das sequências, alguns dos remakes eu não vejo com tanta frequência, apesar de eu gostar. Então, eu precisei ver tudo de novo, porque eu queria estar com tudo bem fresco na minha memória, até para me preparar para o filme novo que vai lançar amanhã. Então, foi por isso que acabou adiando muito esse vídeo, eu demorei muito para conseguir rever todos os oito filmes, mas finalmente eu vim e estou aqui hoje para conversar com vocês, tudo o que eu achei sobre esses filmes. Esse vídeo, obviamente, vai ter spoilers sobre cada um dos filmes que eu vou falar, porque eu preciso explicar o porquê eles estão em cada colocação, acho que vocês já sabem como é, nós já fizemos outros vídeos de ranking. E, né, eu também queria avisar para vocês que amanhã, sexta-feira, vai lançar um novo filme do Massacre da Serra Elétrica, né, que vai ser o Retorno de Letterface, lá na Netflix. Eu vou tentar assistir, assim que eu acordar, né, que o filme já tiver chegado na Netflix, eu vou assistir e vou tentar fazer o vídeo o mais rápido possível. Então, talvez, amanhã mesmo, né, eu já consiga lançar o vídeo dizendo se vale a pena ou não assistir o filme novo, sem spoilers. Mas, então, né, vamos lá deixar de enrolação e finalmente começar esse ranking. Ai, meu Deus, gente, eu lembrei que tem mais uma coisa que eu quero falar antes de começar o ranking, eu já estava esquecendo, que é a franquia do Massacre da Serra Elétrica, ela tem várias cronologias diferentes, mais ou menos como acontece, né, na franquia Halloween. Não é como, por exemplo, Hora do Pesadelo, né, que a maioria dos filmes é sequência um do outro, e também, por exemplo, Pânico, enfim, tem várias séries, né, que os filmes, eles são a sequência certinha, tudo normal. Mas Halloween e o Massacre da Serra Elétrica são franquias meio complicadas. Então, antes de eu falar, né, a minha opinião dos filmes, eu queria dizer para vocês como é que funciona toda essa cronologia. Então, para começar, a gente tem, né, a saga clássica do Massacre da Serra Elétrica, em que a gente tem o primeiro filme, lançado em 1974, aí depois tem a sequência, né, que eu acho que é de 1986, aí depois tem o terceiro filme, que foi lançado em 1990, e o quarto filme, que foi lançado em 1995. Essa é a franquia clássica do Massacre da Serra Elétrica, né, que tem esses quatro capítulos. Apesar de eles serem considerados, né, uma saga, esses quatro filmes, eles não combinam muito entre si, tem várias incongruências, várias coisas que não fazem sentido, vários erros cronológicos, né, vários furos. Então, é uma saga que não faz muito sentido, mas ela é conhecida assim, né, foram esses quatro filmes que por muito tempo foram a franquia do Massacre da Serra Elétrica. Depois, a gente tem a segunda cronologia, que é a cronologia remake. Essa cronologia, a gente tem, né, os filmes lançados em 2003, e o prequel chamado O Início, que foi lançado em 2006. Esses dois filmes, eles têm uma história, né, separada do restante, então, né, eles não precisam de nenhum dos outros filmes pra você entender, né, basta você ver esses dois que têm uma história coesa com início, meio e fim, né. Essas duas partes são bem legais, né, elas fazem mais sentido uma com a outra, não tem incongruências, né, não tem aqueles furos bizarros, então, né, é uma cronologia muito legal. A outra cronologia que a gente tem é uma cronologia mais recente, em que a gente tem, em primeiro lugar, o filme prequel Leatherface, lançado em 2017, né, que aqui no Brasil saiu como O Massacre no Texas. Depois, a gente tem o filme original de 1974, O Massacre da Serra Elétrica, e por último, a gente tem uma sequência direta do original, que é o filme O Massacre da Serra Elétrica, A Lenda Continua, também conhecido como O Massacre da Serra Elétrica 3D. Esses filmes, eles formam meio que uma trilogia, né, então, os filmes, eles têm certas conexões, né, e você percebe que a gente vê alguns personagens de A Lenda Continua aparecendo no filme Leatherface, né, O Massacre no Texas, já mais novo e tudo mais, então, tudo se conecta melhor nessa trilogia. E agora, a gente vai, né, pra quarta cronologia diferente, a quarta timeline, que vai começar amanhã com esse filme novo da Netflix. Essa nova cronologia, a gente tem o filme original de 1974, e a continuação, o retorno de Leatherface, que vai acontecendo é 50 anos depois, ou algo do tipo. Então, o filme que vai lançar amanhã, você não precisa assistir todas essas outras sequências pra entender, basta você ver o filme original. Mas eu acho legal, né, você ver tudo, a mesma coisa Halloween, tipo, pra você entender Halloween Kills, basta você ver o Halloween dos anos 70, né, e o Halloween de 2018. Mas se você é fã de terror, eu acho que vale a pena você experimentar, nem que seja só uma vez, né, assistir todos os filmes de Halloween pra entender a franquia como um todo. Então, gente, era só isso que eu tinha pra explicar pra vocês, que eu tinha esquecido, né, de comentar antes. Mas agora, juro que não tem mais enrolação. Vamos lá pro ranking. Em oitavo e último lugar, eu coloco o filme O Massacre da Terra Elétrica, O Retorno, ou The Texas Chainsaw Massacre, The Next Generation. Eu gosto mais desse título, né, em inglês, porque eu acho que O Retorno, que é o título brasileiro, é muito genérico, né, e às vezes eu até esqueço qual é o filme, né, que tá se referindo. Então, eu prefiro chamar The Next Generation mesmo. Esse filme, ele é, assim, o fundo do poço da franquia, é o pior de todos, realmente, assim, a qualidade decai muito. Esse filme, ele é muito horroroso, ele é chato, ele é interviante. Pra mim, só tem, assim, uma coisa sobre o filme que é um pouco legal, que são alguns momentos no terceiro ato, eu acho que o filme fica bem caótico, bem absurdo e bizarro. E isso é uma coisa que eu gosto na franquia O Massacre da Terra Elétrica, né, eu gosto muito do final, do filme original, que eu acho muito caótico, muito perturbador. E eu achei que aqui tem alguns momentos que são bem, assim, né, bem exagerado, bem escandaloso, assim, muita gritaria, eu achei isso legal. Mas, no geral, o filme é chato, os personagens são chatos, né, o filme também é feio, ele tem uma coloração meio alaranjada, que eu acho horrorosa, sabe, não é um filme prazeroso de assistir. Eu lembro, né, que eu já tinha assistido ele antes, há muito tempo atrás, e eu fiquei, assim, com sono, eu cheguei a cochilar algumas vezes. E agora que eu tava tentando rever o filme, eu também fiquei sonolento, né, eu fiquei acordado, porque eu queria fazer esse vídeo de ranking, então eu queria, né, analisar o filme, mas foi difícil me manter acordado durante esse filme, né, porque foi realmente muito chato. E tem umas coisas que surgem, assim, meio do nada, como, por exemplo, né, uma trama de que a família, lá, de assassinos, tem alguma ligação com o governo, uma coisa meio, sei lá, tipo Illuminati, né, que eles contratam alguns assassinos pra matar um pessoal, tipo, pessoas importantes, enfim. Eu achei que isso foi bem teoria da conspiração, só que surgiu do nada, eu achei que não combinava com a história do Massacre da Serra Elétrica, né, não fez sentido, além disso, o filme, ele tem vários furos cronológicos em relação aos filmes que vieram antes, né, principalmente o segundo e o terceiro filme do Massacre da Serra Elétrica. E uma coisa que me incomoda é que a família, né, do Leatherface, várias vezes durante os filmes, eles mudam, então os integrantes da família não tem nada a ver, sabe, muda a família inteira, aparece parente que não tinha nos filmes anteriores. E também o sobrenome da família, né, de um filme pro outro fica mudando, então eu acho isso muito absurdo, muito, é, sem sentido, muito chato de acompanhar, sabe, esse filme, ele é realmente, assim, entediante, estúpido, sabe, ele não tem nada de interessante pra acrescentar, não só pra franquia, mas também pra nossa vida enquanto espectador, então é um filme, assim, que eu acho que nem vale a pena ser assistido. Em sétimo lugar, eu coloco o Massacre da Serra Elétrica 3, também conhecido como Leatherface, The Texas Chainsaw Massacre 3. Aqui no Brasil, eles acabaram tirando, né, esse nomezinho do Leatherface no início, e eu acho que é porque deve ser meio difícil de escrever, né, de pronunciar aqui no Brasil, então eu acho que eles tiram pra facilitar, né, mas, gente, esse filme, ele é muito sem graça. Eu devo dizer, assim, que analisando, não é um filme ruim, não é uma obra ruim, não é uma obra mal feita, mas eu acho que de todos os filmes da franquia, esse é o mais genérico, sabe, ele é muito, é, é um filme que não me marca em nada, sabe, todas as vezes que eu assisti, eu fiquei um pouco sonolento enquanto eu assisti o filme, mas diferente do filme que eu coloquei na posição anterior, né, eu não achei que esse filme aqui ele era mal feito, que ele era, assim, estúpido, sabe, não é um filme burro, não é um filme que tem coisas nada a ver. Eu acho que ele é um filme que ele tem coisas, né, que funcionam dentro dele, mas no geral é um filme que não impacta a gente em nada, é um filme, assim, que eu esqueço as vezes que eu assisti, eu esqueço dos personagens, sabe, ele não significa nada pra mim, é um filme que eu não fico interessado enquanto eu tô assistindo, sabe, ele é um filme também que eu sei que teve algumas modificações, algumas, é, dos, alguns momentos que o estúdio tava se metendo no filme, né, por causa da classificação, eles tentaram tirar o máximo de violência possível, então várias cenas de morte não mostra tão explicitamente, né, a violência, mas eu acho, assim, que isso não é desculpa pro filme ser sem graça ou pouco assustador, porque o filme original, o clássico, também não mostra tão explicitamente a violência, sabe, é um filme que não tem tanto sangue assim, mas eu acho que o clássico, ele é super assustador, né, super amedrontador, e esse filme não conseguiu ser, né, eu achei que esse filme, você não sente tanta aflição pelo que os personagens estão passando, né, você não torce tanto pra eles sobreviverem, e também tem um problema em comum com o filme anterior, né, que é o fato da família estar toda diferente, um bando de integrante que a gente nunca viu, né, o nome do personagem também muda, né, o Leatherface, que cada filme ele tem um nome diferente, então eu acho muito confuso, várias vezes eu esqueço até qual é o nome dele, porque cada versão que você vê, eles dão um nome diferente pra ele, né, ele já teve Jed, Bubba, Junior, então assim, tem vários nomes diferentes que dão pra ele, Thomas também já teve, então assim, é super confuso, né, super mal construído, e como esse filme é o terceiro, né, ele não combina nem um pouco com o primeiro e com o segundo filme, tem várias coisas que não fazem sentido, então eu acho que é um filme assim que, pra mim, pelo menos, não vale a pena, mas eu sei que muitas pessoas podem gostar dele, né, pra ele pelo menos ser um pouco mais sério, diferente, né, do filme que eu falei antes, né, que é o The Next Generation, que ele é meio bizarro, assim, de uma forma que chega a ficar quase cômica, e também, né, o segundo filme do Massacre da Serra Elétrica, que é basicamente uma comédia, assim, né, então esse filme ele é mais sério, eu acho que por causa disso várias pessoas acabam gostando um pouco mais dele, mas pra mim não funcionou, né, eu achei que se fosse pra se levar a sério, o filme deveria pelo menos conseguir me impactar, me deixar assustado, e esse filme não conseguiu, né, pra mim falhou, e por causa disso, né, ele tá aqui em penúltimo lugar. Em sexto lugar, eu coloco O Massacre da Serra Elétrica 3D, A Lenda Continua, lançado em 2013. Esse filme, ela foi a primeira vez que eles tentaram fazer um reboot, assim, um recall, né, pra usar o termo que a gente conheceu com o filme de Pânico 5, que é aquela coisa, né, de você fazer um reboot, que é uma sequência do original, mas ignora todas as outras sequências. É a mesma coisa que a gente viu acontecer com o Halloween em 2018. Algumas pessoas dizem agora, né, que o Massacre da Serra Elétrica tá copiando o Halloween, mas se você for parar pra pensar, Halloween que copiou o Massacre da Serra Elétrica, né, porque em 2013, eles já haviam feito isso. Esse filme, ele é uma continuação direta do filme original, inclusive, né, no início desse filme, a gente tem um prólogo que relembra pra gente o final do filme clássico. Eu acho esse prólogo, né, muito legal, acho que toda vez que esse filme começa, eu fico com aquela esperança, né, será que vai ser legal, será que vai ser legal? Mas aí, enquanto o filme tá passando, né, enquanto eu tô assistindo, eu começo a me lembrar todos os defeitos do filme e por que esse filme não é tão bom. Eu acho que esse filme, né, ele é mal construído e mal pensado. A história tem muito potencial e esse filme poderia ser muito legal, mas a forma como foi executada essa ideia é muito ruim e é muito falha. Pra começar, né, a gente tem erros cronológicos super bizarros, porque a protagonista, ela é parente do Leatherface e a gente vê ela bebezinha no final do filme original que se passa em 1973. E depois a gente vê, né, tipo, nos dias atuais, ela tá aparecendo que tem, tipo, vinte e poucos anos, sendo que era pra ela ter, sei lá, uns quarenta, sabe? Então não faz sentido a gente passar dos anos setenta pra os dias atuais e a menina tá com vinte anos, né, não tem lógica. E aí, fora esse erro, também tem aquela questão que vários filmes fazem de ficar incluindo um bando de parente do Leatherface que não existia no filme original e não faz sentido, sabe? Do nada, a casa dele tá super cheia. A gente tem uma cena no início do filme também, né, que a gente vê o pessoal da cidade se juntando pra se vingar do Leatherface, né, porque eles descobriram tudo o que aconteceu. A Sally que sobreviveu naquela foge, naquele... Né, no caminhão não, esqueci o nome. Na caminhonetezinha, né, que ela tá tomada de sangue, que é aquele final clássico, né, do Massacre da Serra Elétrica. Ela fugiu, contou pra polícia o que aconteceu e aí o pessoal da cidade vai na casa da família Sawyer, né, pra matar todo mundo, pra se vingar de tudo o que aconteceu. Só que quando chega na família, né, na casa da família do filme original, de repente tem um bando de parente que no filme original não tava lá. Além do Leatherface, né, só tinha o pai dele e um irmão dele, né, e o avô. Mas aí aparece uma mulher com bebê, aparece um bando de velho, assim, você fica... De onde surgiu esse povo, sabe? Não faz sentido. Não é uma continuação bem construída, né, porque eles ficaram com vários errinhos que acabam enfraquecendo o filme. E no geral também, eu achei que esse filme, ele tem uma coisa de... Tenta se levar muito a sério, mas ao mesmo tempo ele faz coisas que são muito absurdas, como, por exemplo, tentar fazer o Leatherface se passar por um personagem que é legal, né, e que você consegue entender o lado dele. Então, no final, meio que o filme leva você a ficar a favor do Leatherface, né, a favor da família dele, porque dá a entender, né, que o pessoal da cidade era vingativo, era violento, e aí o Leatherface tava certo de matar todo mundo pra vingar a morte da sua própria família. Mas é uma coisa meio bizarra, né, gente, porque ele fez um ataque da Serra Elétrica, né, ele matou um bando de gente no filme original, né, eles não são vítimas, eles são assassinos, eles são pessoas ruins também, e o filme tentando passar pano pra ele, pra mim, não faz sentido. E também a forma como a protagonista do nada, assim, decide ficar do lado dele, né, porque eles são primos, e ela descobre que a família verdadeira dela, né, a família biológica foi assassinada, enfim, ela fica com raiva, acaba se juntando com o Leatherface, e tem aquela cena super bizarra, né, que ela chama ele, assim, de primo, não sei o que, e joga pra ele a Serra Elétrica pra ele matar lá um cara e ajuda ele a sobreviver. Esse filme, assim, ele é muito bizarro, mas porque ele tá na frente dos outros, né, porque eu acho que ele é um trash muito legal. Eu acho que é um filme que, mesmo sendo ruim, ele é divertido de assistir, quando eu tô assistindo eu tenho vontade de rir, apesar do filme não ser cômico, né, ele tenta meio que se levar a sério, mas a história é muito bizarra, minha gente, e assim, eu prefiro uma história que é bizarra e que me faz rir do que uma história que é entediante, né, então os filmes que eu coloquei abaixo na lista, eles me deixam entediado, eles me deixam, assim, de saco cheio, sem vontade de assistir, com vontade de dormir, mas esse filme não, ele é um ruim que você, pelo menos, se engaja, você ri junto com o que tá acontecendo, você fica, meu Deus, que coisa absurda, que coisa nada a ver, então por causa disso acaba que o filme fica um pouco divertido, mas eu reconheço, né, que tecnicamente não é um filme bom. Em quinto lugar, eu coloco O Massacre no Texas, que em inglês, né, é chamado apenas de Leatherface, que foi um prequel lançado em 2017. Esse prequel, né, como eu já expliquei lá no início do vídeo, ele faz parte da mesma cronologia de A Lenda Continua, e ele é meio que tenta fazer uma origem do Leatherface, mas levando em conta as coisas que a gente viu no filme A Lenda Continua, Então, por exemplo, no filme A Lenda Continua, eles tentam fazer a gente entender o lado do Leatherface e gostar um pouco dele. Então, nesse filme, a origem do Leatherface, o Leatherface, ele é meio que legal e o filme, mais uma vez, tenta fazer a gente ficar do lado dele, apesar dele ser um assassino, psicopata e tudo mais. Então, né, eu acho que isso é um pouco bizarro, eu entendo que algumas pessoas não podem gostar, mas eu achei que o filme, ele foi divertido e eu achei ele melhor do que o filme anterior, né, que no caso acontece depois, mas foi lançado antes, que é o A Lenda Continua. Ele também tem umas coisas meio trash, meio bizarro, mas é um filme muito legal de ver, ele tem muito gore, sabe, tem muita cena violenta, muito sangue, muito sangue, que é uma coisa que eu particularmente adoro. Eu acho muito legal, eu gosto de filme assim com muito sangue, com muita gritaria, com muita coisa horrível acontecendo, esse filme tem muita coisa horrível acontecendo, ele é bem pesado na questão do sangue e da violência, e eu achei que isso foi legal de assistir. E eu também senti uma coisa meio Halloween do Rob Zombie, né, que é o remake da franquia Halloween que ele fez, em que a gente tem aquela questão, né, do Michael Myers no manicômio, né, no hospício e tudo mais, a gente vê um pouco da origem dele. Eu achei que esse filme teve uma vibe meio parecida com o Halloween do Rob Zombie, mas eu acho que o Halloween do Rob Zombie é mais bem feito, né, inclusive eu adoro, eu amo aquele filme, mas esse aqui é uma versão meio mal feita daquilo, né, misturado com aquele filme assim de jornada, de viagem, né, porque a gente tem os adolescentes fugindo do hospício e tentando, é, tipo, sobreviver, tentando sair dali do Texas, né, e tudo mais. Então a gente vai acompanhando ele ali no carro, e aí tem vários adolescentes que estão tentando fugir desse manicômio, né, desse hospício, e um deles é o Leatherface e o filme tenta fazer um mistério sobre qual deles seria o Leatherface. Eu achei que esse mistério assim foi meio, é, mal construído porque aí pra mim ficou bem óbvio quem seria o Leatherface, né, e eu também achei que a vontade que eles tiveram de fazer um plot twist da pessoa que é o Leatherface e ser quem você nunca imaginou que seria, na verdade não faz tanto sentido porque ele não parece com o Leatherface, não só por uma questão física, que é bem óbvia, né, que ele não lembra o corpo do Leatherface que a gente vê no filme original, mas também na questão assim, comportamental, não faz tanto sentido ele ser o Leatherface, né, muito diferente do original, mas eu acho que combina com a versão dele que a gente viu no filme A Lenda Continua. Então eu acho, gente, que assim, essa terceira cronologia que a gente tem, né, que tem Leatherface, o filme clássico e A Lenda Continua, não é uma trilogia tão bem feita, não é uma cronologia tão bem construída, mas eu acho que ela é divertida de ser assistida, né, eu acho que ela é meio trash, assim, meio bizarra, mas é um passatempo legal, eu gosto de assistir, acho que tem cenas de violência legal e eu adoro sangue e tem uma cena aqui com muito sangue que é, assim, essa cena, gente, é um exemplo do porquê eu gosto desse filme, mas eu sei que ele é ruim, né, a gente tem uma cena que os personagens estão fugindo da polícia e aí eles encontram uma vaca morta e aí eles abrem a vaca, assim, e se escondem dentro da vaca, só que assim, são três pessoas, impossível os três caberem dentro de uma vaca, mas eles entram na vaca e depois que a polícia vai embora, eles saem da vaca todos melados de sangue. Essa cena não faz nenhum sentido, mas eu acho extremamente divertido porque vê eles numa vaca morta, toda podre, com aquele bichinho ali, aí eles entram na vaca e depois eles saem todo melado de sangue, eu acho muito divertido ter esse tipo de coisa, né, então assim, eu sei que não faz sentido, eu sei que é mal feito, não é bem executado, mas é muito legal, sabe, e eu gostei também no final quando acaba tendo a origem mesmo do Leatherface que a gente vê ele tendo a cara toda danificada, né, ali toda estourada com o tiro que ele leva aqui no cantinho e aí ele começa a ficar mais violento, né, ele reencontra a família, ele começa a matar as pessoas com a serra elétrica, né, pela primeira vez que a gente vê ele criancinha, não conseguiu usar a serra pra matar um cara, mas aí agora ele acaba usando a serra elétrica, né, pra matar o policial e aí essa cena é muito legal, sabe, é um filme que é divertido, eu sei que assim, pra ser um prequel do clássico, não é tão bom, daria pra ser muito melhor, tinha que ser melhor, né, tinha que ser mais bem desenvolvido, a questão psicológica do Leatherface tinha que ser melhor trabalhada, então eu sei que não é tão legal assim, tão bem feito, mas é divertido de assistir e é por isso que o filme tá em quinto lugar. Em quarto lugar eu coloco O Massacre da Saia Elétrica 2 lançado em 1986. Esse filme, ele lançou acho que uns 13 anos depois do clássico original e é dirigido pelo mesmo diretor, porém ele quis fazer uma vibe bem diferente, enquanto o primeiro filme ele é mais seco, assim, mais cruel e mais verdadeiro, assim, você sente como se você estivesse realmente assistindo pessoas sendo mortas de verdade, uma cena de violência real, é muito sinistro esse filme, ele é bem pé no chão, ele é bem bizarro, mas o segundo filme ele parece uma paródia, sabe, é como se fosse uma sátira, ele é mais um terri, que é aquela mistura de comédia com terror, então assim, em questão de tom, eu acho que ele está mais próximo de filmes como, por exemplo, A Babá, que a gente tem na Netflix, e aquele filme tipo, A Morte da Parabéns, sabe, esse tipo de filme de terror, que é mais comédia, sabe, você tem violência, você tem mortes, mas o filme em si não se leva tão a sério, ele é bem bizarro, bem divertido, bem engraçado, e eu achei que esse filme, por causa disso, ele acabou funcionando, eu entendi qual era a proposta, né, eu encaro ele como uma paródia mesmo, como uma coisa separada, eu não vejo ele como uma sequência mesmo do original, por mais que seja, eu não considero, pra mim, como se fosse uma aventura separada, como se fosse um spin-off, sabe, e quando eu encaro dessa forma, esse filme acaba se tornando divertido, porque ele é divertido mesmo, gente, ele é meio bizarro, ele é bem anos 80, eu não tenho muito aquela paixão, assim, pros anos 80, né, eu sei que muita gente adora essa época, eu acho assim, normal, mas esse filme, ele é bem a cara dos anos 80, né, ele é bem colorido, tem muito humor, então acaba sendo divertido, como uma experiência pra você ter de vez em quando, eu acho que quando eu tô afim, de ver um sanguezinho, mas ter uma experiência que seja leve, né, que não seja tão pesada, esse filme é uma boa escolha, né, e também é legal a gente ver vários atores do original retornando, né, principalmente da família Sawyer, né, lá do, do Leatherface, apesar do ator, que faz o Leatherface no clássico original, ele não volta aqui na sequência, mas o ator que faz o pai, o ator que faz o irmão dele, volta, né, só que o irmão dele agora tá fazendo um outro irmão, outro personagem, né, que é um até que tem a cabeça, assim, com uma parte meio de metal, né, porque ele foi pra guerra, enfim, tem uma história, assim, bem nada a ver, mas eu gosto da dinâmica dessa família, né, eu achei bem interessante, e nesse filme a gente também tem uma coisa, como se fosse, assim, o despertar sexual do Leatherface, que é uma coisa meio bizarra, ele fica meio que apaixonado, assim, pela protagonista, né, ele fica sentindo um desejo por ela, então tem uns momentos bem bizarros, assim, de insinuação sexual, assim, dele com a serra elétrica, assim, no meio das pernas dela, né, bem bizarro, mas eu acho que tudo isso acaba somando ao filme, né, porque como ele já tem essa coisa de ser uma sátira e não se levar a sério, então isso tudo acaba ficando, né, tipo, engraçado e divertido, né, e como eu falei, aquela vibe anos 80, tudo colorido, enfim, então é um filme que ele é como se fosse um mundo alternativo, sabe, pra mim é como se fosse uma coisa completamente nada a ver, porque ele não se conecta bem com o resto da franquia, mas é uma experiência divertida, ele me lembra um pouco, é, sabe a franquia Chuck, né, do Brinquedo Assassino, que a gente tem os primeiros filmes que são mais sérios, e aí de repente, né, o Dom Mancini, ele chega com a noiva de Chuck, e depois, né, com o filho de Chuck, e tem aquela quebra, assim, porque ele começa a fazer uma coisa que é super engraçada, meio paródia, né, mas eu acho que no caso da franquia Chuck, ele ainda soube fazer o filme, todos os filmes se encaixarem, né, de uma forma coesa, mesmo que alguns sejam mais sérios e outros sejam mais engraçados, já no Massacre da Serra Elétrica, eu acho que ele não conseguiu fazer tudo ficar coeso, né, os filmes, eles realmente não conseguem coexistir entre si, as coisas não fazem sentido, um meio que tem vários furos e nega várias coisas sobre o outro, mas com uma experiência única, é divertido, é legal, eu acho que esse filme vale a pena você assistir, nem que seja só por curiosidade. Agora a gente chegou, né, no top 3, e em terceiro lugar, eu coloco o Massacre da Serra Elétrica, lançado em 2003, que é um remake, que é muito incrível, a gente sabe, né, que no terror tem vários remakes que são bem ruins, e que é só, tipo, aquela tentativa de ganhar dinheiro, com uma coisa que já sabe que faz sucesso, né, porque já é uma franquia aclamada e tudo mais, mas no caso do Massacre da Serra Elétrica, eu acho que esse remake, ele realmente teve um sentido de existir, sabe, eu acho que a franquia tava muito manchada, porque o segundo filme, como eu acabei de falar pra vocês, ele era meio que uma paródia, então ele não levava tão a sério a história do Massacre da Serra Elétrica, e aí chega o terceiro filme, que tenta voltar a se levar a sério, mas ele é super sem graça, super genérico, depois tem um quarto filme, né, que é uma bomba, que é o The Next Generation, então a franquia, o Massacre da Serra Elétrica, ela tava muito manchada, né, ela tava muito acabada, assim, eu acho que dentro da cultura pop, as pessoas não estavam mais levando tão a sério, e aí vir esse remake, né, e voltar a tratar seriamente a história do Massacre da Serra Elétrica, foi muito legal, potencializou muito o potencial, assim, potencializou potencial, e tipo, fortaleceu a marca, fortaleceu a franquia, e fez com que ela voltasse a ser levada a sério pelas pessoas, né, que as pessoas voltassem a assistir os filmes, e entendendo que eles tinham, sim, uma qualidade, né, eu acho que esse filme, ele tem qualidade, ele é um filme muito bom de terror, ele é muito incrível, ele é bem dirigido, o roteiro é legal, né, e é interessante como ele não apenas refaz o filme original, mas também em vários momentos, ele quebra a nossa expectativa, ele refaz algumas cenas do original, porém com textos diferentes, e com coisas diferentes acontecendo, como, por exemplo, a questão deles encontrar uma pessoa na rua, né, pra dar carona, a gente já conhecia isso do filme original, mas o que acontece no original e no remake é completamente diferente, né, porque no original quem entra no carro é uma pessoa da família Sawyer, né, familiar do Leatherface, e aí ele chega lá, e ele se corta, não sei o que, o pessoal fica tudo assim meio nervoso, e meu Deus, sai daqui, e aí quando chega no remake é completamente diferente, é uma vítima do Leatherface que entra, né, então ela pega uma arma, ela se suicida dentro do carro, então você que assiste, né, o filme original, e você vê o remake, você se choca, então é um filme que ele é legal, porque ele consegue se manter fiel ao original, e fazer uma coisa que celebra o original, mas ao mesmo tempo é diferente, né, não é só uma repetição, você se surpreende várias vezes, várias coisas são muito legais, e eu também acho a Final Girl aqui muito interessante, ele é muito incrível, porque ela luta mesmo, a gente sabe, o filme ele tem um momento assim, bem de ação realmente, dela correndo, dela lutando contra o Leatherface, para conseguir sobreviver, tem um terceiro ato que é muito incrível, né, no frigorífico lá, na fábrica, lá no negócio lá de carne, e assim, muito legal a cena, dela lutando contra o Leatherface, né, dela conseguindo fugir, também tem um bebê que está lá, ela consegue salvar o bebê, então assim, é muito interessante, o filme traz coisas novas, que são legais, e repete coisas antigas, que são incríveis, né, então acho que é um dos melhores remakes de terror, que eu já vi assim, de tudo da minha vida, eu acho que muita gente que acompanha terror, também concorda, né, que esse filme é um dos melhores remakes já feitos, eu acho ele maravilhoso, e assim, todo mundo precisa assistir, e uma coisa que é legal também, né, é que além dele ter o clima mais sério, então volta a ter aquele que de suspense, ele também entrega muito na violência, que é uma coisa que o clássico original não tem tanto, né, eu já falei para vocês antes nesse vídeo, que o original ele não tem tanta cena explícita de violência, é mais aquele clima de caos, mas nesse filme aqui, como é nos anos 2000, então eles conseguiram mostrar mais violência, né, fazer umas coisas mais legais, assim, misturando efeito prático, isso já é aquela coisa, então as cenas de violência aqui são incríveis, tem muito sangue, tem muita coisa assim se acabando, amei. E aproveitando, né, que eu estou falando de sangue, coisas se acabando, vem aqui o meu segundo lugar, que é o filme O Massacre da Serra Elétrica, O Início, esse filme é um prequel do remake, então ele conta a origem do Leatherface, mas ele não está explicando a origem do Leatherface clássico, e sim explicando a origem do Leatherface, da versão do remake, que é diferente, a família é diferente, né, tem uma outra dinâmica, tem um outro contexto, e eu acho esse filme muito legal enquanto prequel, porque tudo faz muito sentido, ele pega várias coisas que a gente vê, né, no remake, e explica, então, por exemplo, a gente tem um personagem de cadeira de rodas, e aqui a gente vê ele andando, e o filme mostra pra gente, como foi que ele ficou de cadeira de rodas, né, o que é que aconteceu, tem um personagem que não tem os dentes, e aqui nesse filme a gente vê ele com os dentes, e vê ele sofrer um ataque, né, violento, que ele perde os dentes, então assim, vários pequenos detalhes do filme remake, a gente vê sendo explicado aqui, então é muito legal, principalmente porque a franquia do Massacre da Serra Elétrica, ela não tem uma cronologia tão coesa, né, então assim, cada timeline que a gente vê, cada cronologia que a gente vê, tem diversos erros, e diversos furos, entre os próprios filmes daquela timeline, mas essa timeline aqui, remake, ela é a única que tudo faz total sentido, sabe, tudo se conecta muito bem, tudo se encaixa, tudo faz sentido, a história, ela tem um começo meio e fim muito bem definido, né, então eu acho muito incrível, e esse filme, ele é o mais violento de todos, né, então voltando, né, que eu tava falando lá de, de sangue, bagaceiro e tudo mais, esse filme, gente, é o mais violento, é o mais gore, e isso é a coisa que faz ele se tornar o mais divertido pra mim, né, ele é muito incrível, assim, ele é muito intenso, as coisas são muito horríveis, e eu gosto de filme, assim, que tem essa pegada, assim, bem pesada, eu acho que esse filme é bem pesado, o remake, ele já tem uma coisa mais violenta, né, e também o filme Leatherface, de 2017, também tem uma pegada mais violenta, mas eu acho que esse aqui, é o ápice da violência na franquia do Massacre da Serra Elétrica, sabe, eu acho que é bem horrível mesmo que acontece aqui, e eu gosto dos personagens, né, que a gente tem dois casais, que tem dois irmãos, e as suas namoradas, né, que os dois irmãos estão indo pra guerra, e aí, inclusive, um dos irmãos é o Matt Bomber, né, que assim, adoro ele, inclusive, né, ele faz American Horror Story também, que é uma série que eu amo, de terror, então, assim, é muito legal acompanhar esses personagens, eles tentando sobreviver, e aí, eles acabam encontrando, né, a família do Leatherface, que aqui não se chama Sawyer, né, eles tem outro nome que eu esqueci, acho que é Hewitt, alguma coisa assim, e aí, é legal você ver eles tentando sobreviver, e você sabendo que eles não vão sobreviver, porque eles são as primeiras vítimas da família, ou seja, né, eles não poderiam sobreviver, porque senão as pessoas já teriam descoberto, né, já teriam lutado contra eles, a polícia já tinha ido lá, mas isso não aconteceu, né, porque teria que ter o filme remake, que veio depois, em que, finalmente, a polícia vai descobrir sobre aquela família, e os ataques e tudo mais, então, assim, é um filme que não tem um final feliz, todo mundo acaba morrendo, e normalmente, eu não gosto de filme que todo mundo acaba morrendo, né, eu gosto de quando tem uma final girl, quando tem uma pessoa que sobrevive, mas nesse filme, por ser um prequel, eu entendo o contexto, né, faz sentido todo mundo morrer, e as mortes são incríveis, eu também gosto, né, que no remake, a gente não tem aquela cena do jantar, que é uma cena que eu amo, né, do original, e finalmente, aqui, nesse prequel, a gente tem aquela cena do jantar, né, com a final girl lá, e os amigos dela também, que estão morrendo ali, então, é muito incrível, eu amo cenas de jantar, em O Massacre da Serra Elétrica, né, eu acho que esse filme, ele é maravilhoso, muito gore, eu gosto de uma bagaceira, e esse filme traz pra mim, né, toda bagaceira que eu adoro ver, em O Massacre da Serra Elétrica. E em primeiro lugar, não podia deixar de ser, o filme clássico, né, do Massacre da Serra Elétrica, lançado em 1974. Eu não sou uma pessoa, assim, muito purista, então, nos meus rankings, nem sempre, o primeiro filme, o original, eu coloco em primeiro lugar, eu sei que tem algumas pessoas que acham, assim, regra, o original sempre tem que ter em primeiro lugar, eu não tenho essa regra, sabe, então, assim, tem várias franquias que o primeiro filme, eu acho meio chato, sabe, eu entendo o, a importância daquele filme, pelo contexto histórico, né, mas não é o meu favorito, como, por exemplo, Halloween, eu acho o clássico Halloween muito interessante, mas ele não é o meu filme favorito de Halloween, sabe, eu entendo o impacto cultural dele, entendo a importância dele, então, cinematograficamente, eu analiso aquele filme, e percebo quão bom ele é, mas não é o meu favorito, né, então, assim, pra o filme clássico do Massacre da Serra Elétrica, tá aí no meu primeiro lugar, é porque realmente eu amo muito esse filme, sabe, não é só uma questão, assim, de nostalgia, de, ai, que o cinema antigo era melhor, não é, sabe, eu realmente amo muito esse filme, eu acho ele muito incrível, e eu acho ele muito criativo, né, muito diferente, eu gosto que esse filme, ele tem uma coisa meio, como se fosse, sabe, é, João e Maria, eu não sei se vocês já repararam, mas o Massacre da Serra Elétrica, né, especialmente o original, ele tem uma vibe meio João e Maria, que a gente tem aquelas pessoas, meio que inocentes, que estão ali querendo ajuda, e vão pra uma casa, né, que elas acham ali, que atrai elas, né, no meio ali do Texas, que elas não estão conseguindo falar com ninguém, elas estão sem gasolina, encontram aquela casa ali, e tentam pedir ajuda, e quando entram lá, acabam encontrando o maior horror da vida delas, inclusive pessoas que querem comer elas, então, assim, é bem João e Maria, sabe, eu gosto de contos de fadas, eu gosto desse tipo de história, sabe, eu acho legal você ter uma versão meio que terror disso, né, então eu acho que é interessante aquela coisa assim da inocência, e como tudo é tipo, parecia ser um dia normal, eles só estavam tipo ali, no carro, não sei o que, e desce, e aí de repente, se torna, né, o pior pesadelo deles, se torna o último dia da vida deles, né, se torna uma coisa que vai ficar na memória da Sally, que é a Final Girl, né, a sobrevivente, pelo resto da vida dela, né, então assim, é uma coisa muito traumatizante, muito horrível, e eu gosto disso, sabe, eu acho que o terror é um espaço que a gente tem dentro da arte, pra gente falar sobre as coisas que são horríveis, que existem no mundo, então assim, sobre violência, sobre medo, sobre angústia, né, sobre ansiedade, sobre tudo de ruim que existe, sabe, eu acho que esse filme, ele consegue colocar, é, a essência das coisas ruins que existem no mundo, refletida dentro de uma obra, né, dentro de um filme, então eu acho que isso torna esse filme muito impactante, muito importante, né, e historicamente relevante, né, e assim, eu acho que esse filme também, ele é legal, porque ele tem várias críticas sociais, então o terror, ele não tá ali só pra chocar a gente pela violência da serra elétrica em si, mas também tem uma coisa, né, social interessante pra ser observada, então por exemplo, esse filme, algumas pessoas enxergam ele como se fosse uma mensagem realmente assim, pró-veganismo, sabe, e contra a indústria da carne, sabe, e a morte dos animais e tudo mais, então dentro do filme, a gente vê os seres humanos serem tratados, exatamente como os animais são tratados, né, dentro da nossa cadeia alimentada, da forma que é colocada pra gente, né, dentro desse mundo capitalista que a gente vive, com essas indústrias e tudo mais, que saem matando os animais pra fazer carne, pra fazer hambúrguer, pra lançar as coisas em nugget, enfim, sabe, então eu acho que esse filme, ele tem esse lado de refletir sobre os animais enquanto comida, e o assassinato dos animais, pra fazer comida, e também tem outra questão que é em relação à guerra, né, que tava acontecendo naquela época ali, e o filme, ele meio que tenta refletir pra gente, né, como a gente acaba naturalizando a morte, né, e a violência, principalmente quando a gente não vê aquilo acontecendo na prática, então, por exemplo, né, no início a gente vê os adolescentes lá, eles conversando sobre como funciona, né, no frigorífico lá, no corredor do açougueiro, enfim, quando eles matam os animais e tudo mais, e eles tão conversando sobre isso, e a gente vê, né, que uma das meninas fica, ai meu Deus, que nojo, não sei o que, e o cara fala, ah, mas quando você não sabe como é que é feito, você come, e aí quando você descobre como é feito, você fica com nojinho, mas quando você não sabe, você tá lá comendo de boas, sabe, então acho que isso serve tanto por essa questão, né, do veganismo, como também da guerra, e das mortes, e das coisas ruins que acontecem no mundo, quando, a gente que tá vivendo, e quando aquelas desgraças, elas não estão na nossa cara, a gente só aceita, tipo, ah, pessoas estão morrendo todos os dias, o tempo todo, por violência, por racismo, por homofobia, por transfobia, sabe, com guerra, com fome, mas quando você não vê aquilo acontecendo, quando não é com você, você, tipo, não liga, tipo, ah, acontece, mas aí quando você vê o horror na sua frente, sabe, é muito mais pesado, então esse filme, ele tem essa coisa por trás, sabe, ele tem uma crítica social muito interessante, muito relevante, e eu acho isso incrível, sabe, esse é um dos meus filmes de terror favoritos, assim, eu acho que dos clássicos, assim, ele com certeza é um dos meus favoritos, junto com o bebê do Rosemary, sabe, são filmes antigos que eu amo, amo muito, eu amo a mensagem que eles passam, né, e também eu acho que esse filme, além dele ter essa questão social interessante, enquanto o filme de terror, se você quer assistir para se assustar, né, simplesmente, ele também funciona, ele é um filme que ele é muito assustador, ele tem uma tensão, assim, dentro dele, que é muito horrível, e eu acho o final caótico, apesar desse filme, ele não ficar mostrando tanto sangue, as pessoas sendo decepadas, enfim, é um filme, ele dá a entender várias coisas, então você fica, assustado, e amedrontado, pelo, como se assim, a energia que o filme passa, você sabe que tem coisas muito horríveis acontecendo, e mesmo que não seja mostrado para você explicitamente na tela, você sabe o que está acontecendo, e você sente o impacto daquilo, e uma coisa que eu acho muito legal, né, sobre a atriz, que faz o papel da Sally, né, é que ela tem um olhar, assim, muito perturbador, quando você vê ela gritando, e tudo mais, você vê aquele olho dela, né, verde, assim, e o olho dela é muito bonito, e você vê o olhar dela, assim, desesperado, e morrendo ali, lutando pela sobrevivência dela, isso é muito impactante, também o grito dela, gente, assim, eu acho que a Sally, ela não é a minha final girl favorita, dos filmes de terror, eu acho que enquanto final girl, eu gosto mais, sei lá, tipo, da Sydney, Sydney Prescott, né, da franquia Pânico, porque ela luta mais com o Ghostface, né, ela batalha pra conseguir sobreviver, então, eu acho que enquanto final girl, eu prefiro mais a Sydney, mas, enquanto Scream Queen, né, que são as rainhas do grito, que a gente tem no filme de terror, a minha favorita é a Sally, porque o grito dela, é perturbador, e quando você vê o final desse filme, né, o terceiro ato, que é aquele caos, a família lá, fazendo aquela algazar, e ela gritando, e gritando, e o foco, assim, no olho dela, no olho dela, é muito perturbador, sabe, eu fico arrepiado, só de pensar nessa cena, gente, e é um dos melhores finais de filme de terror da história, sabe, eu acho que esse filme é muito impactante, muito perturbador, muito horrível, sabe, e inteligente, com a crítica social bem feita, sabe, e é um filme também que ele é interessante, os bastidores dele, então, quando você vai pesquisar sobre esse filme, ver como ele foi feito, ver como ele foi gravado, foi uma algazarra, minha gente, foi tudo, assim, com baixo assamento, tudo meio feito na doidece, né, os atores, às vezes, se machucavam, era um calor da peste, então, assim, era uma coisa que tinha tudo pra dar errado, e, no fim, acabou se tornando um dos maiores clássicos da história do gênero de terror, sabe, então, assim, esse filme, ele é como se fosse quase um milagre, que ele acabou acontecendo e dando certo do jeito que aconteceu e do jeito que deu certo, sabe, é um filme, assim, que é uma coisa realmente, assim, histórica, emocionante, sabe, e relevante, e eu amo esse filme, é por isso que ele tá em primeiro lugar, e é um dos melhores filmes de terror já fez na história. E é isso, gente, esse foi o meu ranking da franquia Massacre da Serra Elétrica, esse vídeo ficou bem longo, né, e isso acontece porque são muitos filmes, né, são oito filmes, e são filmes que eu gosto muito, então eu tenho muita coisa pra falar sobre eles, né, eu tentei falar o mínimo possível, né, ser o mais direto possível, mas é difícil porque esses filmes tem muita coisa, sabe, eu ainda sinto que tem coisas a mais sobre esses filmes, que eu não comentei aqui no vídeo, sabe, mesmo assim, é, eu tentei fazer o meu melhor pra fazer esse vídeo, ser o mais objetivo possível, então eu espero que você tenha gostado, e amanhã a gente se encontra aqui de novo, né, no canal, porque vai ter o lançamento do novo filme, O Retorno de Leatherface, lá na Netflix, eu vou assistir e vou gravar vídeos sem spoilers, então é isso, gente, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho